É preciso que nos vistamos de Jesus todos os dias para que as horas mais difíceis aos nossos corações sejam compreendidas e sejam transpostas. Quando eu me revisto de Jesus, o meu falar é calmo o meu fazer é preciso, o meu sentir é harmonizado a minha visão é ampla, o meu ouvir é límpido sem nenhuma contradição. Quando eu me visto de Jesus, eu visto a compreensão do meu irmão diante das dificuldades que ele está enfrentando. Quando eu me visto de Jesus, eu não tenho mais inimigos, eu tenho apenas irmãos para refazer meus caminhos. Quando eu me visto de Jesus, a minha vida passa a ter muito sentido. Eu compreendo o passado, harmonizando o presente e vivendo o presente de forma clara e objetiva. que eu vou plantando um futuro com menos dificuldades a serem vencidas. Quando eu me visto de Jesus, a dor do meu irmão passa a ser a minha dor. Mas não para poder me arrastar junto com ele, apenas para estender as mãos e ajudá-lo a levantar-se. Quando eu me visto de Jesus, eu passo a compreender as situações que, por vezes, ainda não é compreensivo, aquele que ainda não se vestiu de Jesus. Quando eu me visto de Jesus, todos os lugares são campos propícios para o trabalho edificante delas almas. Todos os lugares são verdadeiros laboratórios para a evolução do meu coração e para a evolução dos irmãos que ali estão. Quando eu me visto de Jesus, o meu olho é bom, o meu ouvido é bom, a minha atitude é boa. Quando eu me visto de Jesus, não existe mais caminhos onde eu possa me preocupar, e sim, caminhos onde eu possa alargar o meu campo e a minha abrangência de trabalho na seara do bem. Quando eu me visto de Jesus, eu coloco sempre as melhores cores, as melhores roupas para transmitir ao mundo aquilo que eu acredito. Quando eu me visto de Jesus, eu chego sempre com muita vontade de transformar, de edificar e de ajudar aqueles que ainda estão a se lamentar, para fazer de vossa vida um cântico, o cântico da esperança, o cântico da alegria, o cântico da paz. Existem muitos exemplos, conhecidos de todos, que se vestiram de Jesus. Daria para falar, ou nas duas tardes, desses Espíritos que vestiram o Evangelho e passaram a cantar um cântico novo, o cântico da alegria, da paz e da esperança, ajudando a todos os outros a também se vestirem de Jesus. Solamente quando nos vestimos de Jesus é que a vida passa a ter um sentido novo. E viva Jesus!